O Vignoli, secretário, bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com você, o Wilson e toda a população de presidente presidente na manhã de hoje. O secretário, o governo do estado de São Paulo, anunciou essa semana a criação do Bolsa do Povo, com investimento de mais de um bilhão para o ano de 2021. Como que vai funcionar este Bolsa do Povo? Bom, o Bolsa do Povo é um programa fundamental para o momento que nós estamos passando, um grande momento ainda de muita dificuldade para a população mais vulnerável do estado. Portanto, enquanto em uma ponta avançamos com a vacinação, que vai trazer de fato a volta à normalidade, a retomada econômica, a abertura total do comércio. Na outra ponta, nós avançamos com esse grande programa de apoio às pessoas mais pobres. Portanto, até R$ 500 vai beneficiar direto e indiretamente mais de R$ 500 mil pessoas com um cartão em que essa transferência de renda será feita em troca de um trabalho. E com isso nós vamos poder apoiar com esses recursos a população mais carente do estado durante esse período. O projeto já foi enviado à Assembleia Legislativa. Como que está o trâmite? O projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa ainda ontem e a expectativa é das melhores. Evidentemente que a Assembleia vai discutir, vai aperfeiçoar, vai melhorar o projeto e, dentro disso, nós temos a meta para poder começar já no início do mês que vem com esses recursos tão impactantes para a população do estado de São Paulo. Agora, o secretário, o Bolsa do Povo foi criado essa semana pelo governo do estado de São Paulo. Ainda há uma previsão de ações futuras no sentido de ajudar as pessoas no estado de São Paulo. Quais seriam essas ações? O Bolsa do Povo, ele vai trabalhar em diversas áreas, né? Vai trabalhar na área da assistência social, com o programa Renda Cidadã e com a saúde jovem, né? Ele vai indicar esses repasses e ampliar também para essa população. Além disso, nós vamos avançar com recursos na área do esporte, né? Apoiando o Bolsa Talento, também mais um nível que o Bolsa do Povo vai poder beneficiar. Também na área da educação, uma nova, um novo programa que vai contratar pais e mestres para apoiar no monitoramento total. Serão mais de 20 mil pessoas em todas as regiões do estado. Então, o programa também vai ter uma capitalidade enorme. Nós vamos também avançar na área da cultura, com os profissionais de economia criativa, na área do emprego, com a qualificação profissional e Bolsa, em torno do Via Rápida. São várias vertentes, né? Assim que é aprovado o nosso emberto, nós vamos fazer o lançamento do nosso portal, explicando para a população de que quando pode se cadastrar, e daí já começar a receber esse benefício. Secretário, quando que tudo isso começa a chegar ao cidadão do estado de São Paulo? Nós agora trabalhamos com a aprovação na Assembleia, né? A expectativa de que possa ter uma aprovação velha, com toda a discussão, com todo aperfeiçoamento da Assembleia, a melhora do projeto. E, consequentemente, a gente poder comentar já no início do mês que vem esse importante benefício. Secretário, para finalizar, nós não podemos deixar de perguntar sobre a situação do estado de São Paulo. O senhor é um secretário ativo desde o início da pandemia. Eu vejo que o senhor participa de todas as entrevistas coletivas que são concedidas no Palácio do Governo em São Paulo, e a situação não nos favorece neste momento. É claro que o anúncio vai ser feito pelo governador, e não queremos aqui que o senhor antecipe aquilo que o governador vai anunciar, o governo do estado de São Paulo vai anunciar hoje, às 12h45. Mas a possibilidade é forte de continuarmos na fase emergencial? Não. Secretário. As internações, uma situação levemente menor, a gente estava com 93%, praticamente, agora em 88%. Então, uma melhora, mas ainda com passos longos para ter uma superação do período mais agudo. Então, eu, ainda não, ainda vamos ter a reunião que vai factuar isso, mas, na minha visão, é uma atualização bem grande, principalmente em relação a esse momento. Secretário Marco Violi, muito obrigado por mais uma vez atender aqui o jornalismo da 101FM e da Prudente AM. Eu te agradeço. Um grande abraço, senhor Hilton. Bom trabalho a você. Obrigado. Nós ouvimos o secretário.